Festa com fraternização, muita oportunidade pra você se presentear e também presentear a quem você ama. Também é a hora ideal pra você se tornar uma revendedora da SA Semijóias. E olha, tem uma promoção que tá rolando lá na SA que é o seguinte, a cada 100 reais em compras, você vai participar de um sorteio que vai acontecer no fim do ano. E são três chances de ganhar. Tem a premiação de 1.500 reais em peças, 1.000 reais em peças e ainda 500 reais em peças. E tem ainda aquela promoção pra abertura de cadastro, que é exclusiva pelo WhatsApp. Funciona assim, a cada 600 reais em peças, você leva 600, mas só vai pagar 255 à vista. E compra sem nem sair de casa, porque essa promoção pra abertura de cadastro é pelo WhatsApp. Olha o número aqui na tela, 988584439. Não perde tempo, você compra 600 reais, mas só paga 250. É pelo WhatsApp. Já escolhe logo as suas peças preferidas e se torne aí uma grande revendedora de sucesso da SA Semijóias. Homem de Jesus.